Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou o Nene Vili, líder de negócios Natura, e vou falar de mais outro presente Dia das Mães, revista Ciclo 6, Natura. Essa estratégia que está maravilhosa, que logo, logo está começando todo o movimento de mães, já começou em alguns estados, algumas cidades, o povo já saiu na frente, tá? Como a Natura tudo tem sua hora certa, aqui em São Paulo, capital, logo, logo começa, e vou te mostrar hoje um pouco mais de presente, meu primeiro humor, tá? Natura todo dia, meu primeiro humor, já sabemos que esse presente nunca falta nessas datas, né? Essa Natura sempre muda, sempre traz alguma coisa de diferente, sempre traz alguma coisa legal pra gente vender muito bem meu primeiro humor. Antes disso, tá curtindo o meu canal, se inscreva, deixa o seu like, se você tiver dúvida, manda, pode ter certeza certeza que eu irei te responder. Como eu já falei no vídeo anterior, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelas dicas, se tiver dúvida, vai mandando, gente, eu estou adorando responder, estou adorando essa interação com vocês, e isso é muito bom, só me faz aprender e crescer, tá? Um grande beijo e muito obrigado também. Bom, vamos lá. Estou aqui com a revista do Ciclo 6, na página do presente meu primeiro humor, duas opções. Vou começar falando aí do presente só produtos, tá? Presente Natura meu primeiro humor, ele vem, ó, na verdade, vamos lá, deixa eu explicar. Eu não peguei esse presente naquele dia que eu fiz o meu pedido, até então eu tenho um estoque maravilhoso de meu primeiro humor, então aqui na minha casa eu já tinha guardado. Resolvi não comprar porque eu queria pegar o presente que tinha a necessaire, né? A frasqueira e eu não consegui, ou seja, não estava liberado. Mas eu vou gravar o presente com os produtos e vou colocar aqui no canto, na hora certa, a foto da frasqueira para você conhecer um pouco melhor. É uma pena não poder gravar ela, mostrar aqui no vídeo como que ela é por dentro, por fora, como fecha, mas é o que temos para hoje, né? Então, ó, presente só produtos vem colônia, 75 ml, delcorporal de 100 ml e um hidratante corporal de 125 ml e acompanha uma caixa de tamanho P, enquanto durar o estoque. Não vou fazer aquele burburinho todo na falta desse produto porque a gente sabe que meu primeiro humor, ele vende muito bem. Pode acabar? Pode! Tem lugares que esgotam mesmo, o meu primeiro humor é um presente que vende muito bem, de 187,70 por 115,90, já com uma economia de 71. E aí eu te pergunto, quanto custa só a colônia colônia? Me fala! E aí, você fica de olho porque o presente, ele tem tudo para ser vendido separadamente. Gente, quanto custa só o delcorporal? Por quanto eu posso vender este hidratante de 125 ml? A Natura faz esse hidratante só em datas comemorativas, só em alguma estratégia, né? Em presentes, é muito raro de vir. Então, assim, é um presente muito esperado. Por isso que a Natura sempre põe em datas como dia das mães, Natal, namorados, né? E aí, o que que a Natura está falando deste presente? Aquela frase que eu adoro. Um presente jovem e divertido, com um ritual de perfumação, com a fragrância queridinha da linha Humor. Já sabemos que Meu Primeiro Humor vende muito bem. Lembra quando essa linha de Humor tinha números, né? Não é à toa que hoje chama Meu Primeiro Humor. Antigamente era Humor 1, Humor 2, Humor 3, 4, 5, 6 e 7. E aí vinha aqueles outros especiais, né? As embalagens, as cores que iam mudando e ficava cada vez mais alegre, divertido, colorido e era realmente muito legal. Então, hoje chama-se Meu Primeiro Humor. Antes era Humor 1, tá? Aqui tem como o seu cliente provar, ó. Levanta essa aba, prova o produto pra conhecer melhor. Já conhece? Maravilha. Cheira de novo, prova de novo. Se não conhece ainda, então tem como conhecer, né? Então, de R$115,90, né? Com economia de R$71,80. O preço tá ótimo, fala a verdade. Três produtos por R$115,90. Tá maravilhoso, né? Opção de presente, né? A segunda opção é... Ela vem, ó. Esta frasqueira. Vamos conhecer aí. Presente Natura, Meu Primeiro Humor com Necessé. Olha só. O que que vem? Colônia de 75ml. Delcorporal 100ml. Hidratante de 125ml. Uma Necessé frasqueira, tá? Ela é linda. Eu achei maravilhosa. Cota perfeita. Porém, eu não consegui. É o que eu expliquei antes. No dia que eu fui fazer o meu primeiro pedido do ciclo 4, do ciclo 5, que libera as promoções do próximo ciclo, eu não consegui pegar o meu primeiro humor, não consegui pegar o Revelar e não consegui pegar o presente de algodão. Ou seja, já gravei algodão, mas coloquei a foto da Necessé aqui em cima. E agora estou fazendo o mesmo com o presente, Meu Primeiro Humor. Olha isso. De 267,70 por 165,90 com uma economia de 101,80, né? Enquanto durar o estoque. A Necessé está lindíssima, a frasqueira, né? Está maravilhosa. E o que que a Natura está falando desta frasqueira? Frasqueira irreverente e moderna que segue a tendência do color blocking, deve ser assim que se fala. Com tom vermelho brilhante por fora e rosa por dentro. Além de ser super espaçosa para guardar tudo o que você precisa. Gente, cabe tudo aqui. Maquiagem, produtos de unha, né? Seus produtos... Seu presente de humor com três produtos. Se você tirar da caixinha também cabe todos lá dentro. Cabe todos lá dentro, né? Então, vamos ver novamente. Frasqueira irreverente e moderna que segue a tendência do color blocking, deve ser assim que se fala, tá? Com tom vermelho brilhante por fora e rosa por dentro. Além de ser super espaçosa para guardar tudo o que você precisa. Parece pequena, mas não é. Ela é grande, sim. Quando você realmente segurar ou ter em suas mãos, você vai ver que ela é muito espaçosa. Acompanha aí uma sacola de tamanho P. Está aqui embaixo, ó. Mostrando melhor, tá? Tudo isso por R$165,90. Presentaço para os dias das mães. E agora eu vou colocar aqui, ó. A foto da Necessaire Frasqueira para você conhecer melhor. Já aparece, tá? Opa, então tá. Deixa aí um tempão. De R$267,70 por R$165,90 com economia de R$101,80. Presente Natura Meu Primeiro Humor com Necessaire. E também tem presente Natura Meu Primeiro Humor só produtos. Tem duas opções para você vender super bem. Já sabemos que é sucesso de venda, né? Fragrância queridinha. Vende muito bem. Aproveite, printe a foto dada do presente da revista. Envie para seus clientes. Tem também, ó, no Minha Divulgação, todas as fotos já montadas, lindas, perfeitas que a Natura fez. Para você divulgar para os seus clientes. Comece a provocar as vendas. Comece a fazer aí do ciclo 6 um ciclo de muita estratégia, claro, de muita venda. Ficar de olho nos brindes sarrafos que já sabemos que são brindes que ganhamos, ou seja, produtos, né? Que ganhamos de acordo com a pontuação que você envia. E outra, fica de olho no seu plano de crescimento. Ciclo 6 para finalizar o plano de crescimento. Falta pouquinho. E é o que eu te perguntei. E volto a te perguntar. O que você está fazendo para ganhar dinheiro? O que você está fazendo com os seus pedidos? Cadê os seus pedidos? Comece a mandar os seus pedidos. Ah, e dê uma paradinha. Volta a vender. É hora de se animar. Já estamos no mês de março. O ano está passando. E muita gente, ó, ficando para trás. Corra. Ânimo. Bora começar. É hora de recomeçar. Então, quer mais ganhar dinheiro? Divulgue o seu espaço digital. O link. Lá terá também todos os presentes para você entregar em qualquer lugar do Brasil. Ou seja, você divulga. A Natura entrega e recebe. E dois dias depois, os lucros caem no seu espaço digital. Com toda a comodidade e confiança que seu cliente precisa e merece. Tá? É isso, meu povo. Espero ter te mostrado um presente que é um sucesso. Meu primeiro humor produtos. E meu primeiro humor com necessé frasqueira. Que vai arrasar de vender. Não deixe de conhecer este presente. Não deixe de divulgar. Não deixe de vender. E não deixe de ganhar dinheiro. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.